Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandra, eu sou educadora aqui do Museu e Auditório e hoje nós vamos aprender a fazer arvorezinhas de Natal com materiais da natureza. Assim ou assim com gravetos. Então, primeiro nós vamos precisar buscar os materiais base. Gravetos e espinhas. Vamos lá? Música 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 Além dos gravetos e das pinhas, nós vamos precisar também de folhas, tesouras, tinta, cola quente, um garfo, lã da sua preferência, pincel e também botões e miçangas para decorar. Música Nós iremos colar a rolha na pinha para formar a base da árvore. Música Depois, pode pintar da cor que você preferir. Música Neste modelo, nós optamos por usar mini pompons para enfeitar as nossas árvores. Para fazer os pompons, é necessário utilizar um garfo e dar 20 voltas com a linha nas pontas desse garfo. Você pode usar lãs, diferentes tipos e cores de linhas para decorar a sua árvore. Depois, é só fazer um nozinho no meio, unindo todas as linhas, cortar as laterais e deixá-las bem redondinhas. Neste segundo modelo, com as árvores de gravetos, primeiros, nós iremos cortar dois pedaços iguais de madeira e um menor. Unir as três partes em um triângulo e um pedacinho menor fazer a base da nossa árvore. Música Prontinho! Você pode decorar a sua árvore da forma que preferir, usando miçangas ou outros elementos também. Música 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 E aí, pessoal? Vocês gostaram? Deixem nos comentários para a gente saber. Não esqueçam de compartilhar e de curtir e também de responder a nossa pesquisa de satisfação que está na descrição do vídeo. Muito obrigada! Tchau, tchau! Música Música